Vai cantar para a missão. É? Começou? Não começou. Tá rindo? Menina, menina. Vamos tomar seu pão. Parabéns a você Nessa daça querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa daça querida Muita felicidade Muitos anos de vida E pra muita roda? Tudo! Então como é que é? É! É! É o que? Pica! Pica! Pica, pica, pica! É roda! É roda! É roda! Rá! Tim! Pum! Pica, pica! Pica, pica! Tim! Pum! Mais um pedido Rá! Tim! Pum! Rá! Tim! Tim! Fum!